é muito bem pessoal continuando aqui show de bola essa parte aqui né pessoal viram que funcionou perfeitamente que a conexão com servidor através do usuário sem ela usando o authentication né normalmente bem interessante isso aqui vale a pena vocês conhecerem agora pessoal o que que nós vamos fazer usando esse cara aqui né o que nós vamos fazer a gente vai acessar um banco de dados tá ok então vamos fazer o seguinte vamos criar um banco de dados eu deixo só aproveitar para dar um abraço para o pessoal lá de acaraú lá no ceará onde estive dando uma palestra todo pessoal aqui do do curso técnico em segundo grau nem são alunos de faculdade já são pessoas que organizam eventos show de bola e os alunos muito participativos parabéns aí pra eles aí se todos fossem assim né tá louco é o seguinte agora eu vou buscar um novo projeto eu deixo fechar esse cara aqui esse que vai ficar disponível para você está mas vamos passar vamos partir para o nosso quarto projeto certo e vejam que sempre usando o wizard né não tem mais porque a gente fazer diferente tá ok e vamos usar aqui o wizard aqui para preparar eu vou deixar essa parte aqui do vou deixar esqueça a parte da autenticação tá pelo menos estaria se precisar usar depois pode estar utilizando aqui na porta e agora pessoal é pela primeira vez então nesse curso a gente não vai usar o t component certo a gente vai usar aqui porque porque eu não vou trabalhar simplesmente com métodos internos e tal eu vou trabalhar então usando o módulo de dados usar ali os componentes aqui e os componentes não visuais para acesso a banco de dados então a gente vai usar esse tds serve módulo todo mundo já trabalhou com um módulo de dados né então vai ficar lá uma camada não visual você vai ter acesso e poderá então executar o que você quiser a gente vai usar isso aqui por causa do acesso a dados então não é simplesmente um t component onde eu tenho celular métodos comuns aonde você vai usar aqui e já com o server junto tá ok também com o server vamos lá o que que ele fez aqui ó veja pessoal que ele bom ele tá criando ainda tá vejo que ele criou aqui 13 criou o container certo esse container o container aqui então agora é um container que na verdade é um módulo certo é um data módulo aqui vejo que ele é mais branquinho ou seja não é não fica na camada visual também e também aqui o métodos certo onde esse aqui tem aqui todos os métodos vejo que são os mesmos exemplos que a gente trabalhou lá nas outras vídeo aulas desde que tem um método ecostring reversa só que vejo que aqui já não tem mais aquele info aqui se lembra de usar lá aquele método info tinha aqui em cima então vejo que aqui não que já já tá já tá diferente e nós temos a nossa aí onde na dos do servidor aqui também então vamos lá vamos criar o seguinte data snap é esse aqui já vai ser nosso quarto projeto tá andando em data snap o projeto quarto então com os assim banco e faridac porque a gente vai usar banco de dados e também o faridac tá ok vamos lá aqui dentro então a gente vai ter o nosso servidor para variar né e também o nosso client sempre então vamos voltar dentro do servidor esse que vai ser então o form servidor padronizando aqui né aqui server método vamos deixar aqui mesmo vou mexer e o container e aqui o project 4 server ok beleza aqui beleza pura então pessoal o que nós vamos fazer é né aqui é o nosso formulário a gente poderá fazer uma conexão aí com o faridac tá certo até vou botar aqui um um labelzinho aqui eu vou escrever aqui então um data snap com acesso a dados usando o faridac ok beleza pura tá aqui um 14 aqui para ficar mais visível aí para vocês tá ok então pessoal lembrando que esse esse cara aqui é é o nosso é o nosso é o sério está esse aqui é o cérebro vamos botar aqui o já o formulário que então serve forma serve é é isso então o que a gente vai usar aqui para conectar com o guardado com o guardado estão vejo que nós temos aqui o faridac e isso aqui pessoal ensinei muito lá no curso no curso anterior que eu fiz foi muito legal mesmo então a gente vai pegar aqui o fd connection e eu vou fazer o seguinte pessoal eu vou usar o mesmo deixa deixa eu abrir aqui o deixa eu abrir aqui o banco de dados deixa eu abrir aqui a pastinha aonde nós temos esse cara tá ok é o de cima aqui peraí é esse cara aqui studio project no meu curso anterior nós tínhamos aqui esse banco de dados estão vendo então eu vou copiar esse 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 banco aqui simplesmente vou pegar esse cara aqui vou copiar esse banco aqui e vou colocar ele lá dentro no server eu vou botar esse cara aqui porque pessoal quem que vai acessar o banco de dados é o server não é o cliente é o server que vai fazer isso certo então é nesse caminho aqui no server a gente vai ter o nosso banco de dados muito bem então eu vou dar dois cliques aqui eu vou deixar o tempo aqui eu vou deixar o tempo aqui fb tá database então vai ser esse caminho aqui a gente vai pegar o banco a server banco é sysdba e o nosso amigo master key ok 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 vamos dar um ok agora show de bola vamos desativar o login prompt vamos acrescentar aqui o cursor certo conforme já ensinei lá no curso anterior vamos adicionar aqui também os links né o link do banco de dados aqui aqui onde está aqui fb aqui fb driver link beleza com isso você já pode vir aqui selecionar aqui o nosso fd connection e conectar opa banco de dados não disponível então se você está ativo não de repente não está ativo deixa eu ver aqui firebird ah não estava não estava estartado daí não vai funcionar mesmo né vamos pegar aqui agora beleza se você só tiver problema com a instalação do firebird e tudo mais olha as aulas anteriores que eu fiz deste curso onde eu ensinei a desinstalar o firebird onde está lá lidar com as bibliotecas no daero e tudo mais ok então não vou perder tempo nesse curso ensinando isso de novo né tá ok aqui pessoal é só para vocês verem que isso aqui está funcionando certo deixa eu dar um colocar aqui um fd query aqui é também do firedack tá onde vejo que ele já pegou a conexão aqui é e eu nesse fd query aqui eu só vou dar aqui um um select asterisco from bairro que eu sei que tem lá bairros aqui nessa tabela ó vejo que eu tenho aqui trouxe aqui quem assistiu meu curso passado lembra desses nomes aqui em que eu usei né e aqui vamos botar aqui então é deixa eu ver aqui uma coisinha aqui ok se você agora colocar aqui um data source vamos botar aqui um transaction também peraí fd transaction aqui certo beleza já fez e vamos pegar aqui um data source botamos o data source aqui ligamos com a minha query aqui e com isso se você agora botar aqui um db grid por exemplo botar aqui um db grid aqui e ligar com o data source tal certo e aí você ativar aqui essas conexões todos aqui ó eu já tenho aqui os dados ou seja pessoal meu servidor está com acesso a dados mas é claro que eu não quero que eu serve a aplicação não vai estar rodando aqui no servidor né pessoal é o client que tem que pegar uma conexão e mostrar lá no client aqui estou rodando diretamente no meu server eu fiz isso aqui até para poder testar e ver que está tudo ok tudo funcionando mas o que que a gente quer fazer isso aqui a gente quer fazer com que lá no client é que consiga ter acesso aos dados banco de dados lá do servidor tá ok pessoal então faremos isso na próxima aula até mais e tchau